Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Hoje estamos na cidade de Pitangui. O nome Pitangui, de origem indígena, é a junção da palavra Pitanga, que significa criança, mais a letra Y, que significa Rio. Localizada no sopé da Serra da Cruz do Monte, a Vila Serrana, como era conhecida, foi área de interesse dos bandeirantes e escravos fugidos de Porto Seguro em busca de ouro e que foram povoando a região. Pitangui surgiu como vila em Minas Gerais no ano de 1715, quando na época aconteceram as revoltas da Vila de Pitangui contra a Coroa, pelas regras injustas na comercialização da cachaça e a cobrança do quinto sobre o ouro, e que foram evoluindo e influenciando para a independência do Brasil, surgindo assim muitos nomes de pessoas que se tornaram ilustres e influentes na política brasileira. Só em 1855, Pitangui passou a ser cidade. Hoje, com uma população chegando a 30 mil habitantes, com um domínio territorial de 568,332 quilômetros quadrados, altitude variando de 672 até 1.024 metros e está a 125 quilômetros da capital de Belo Horizonte. A cidade é cortada pelo rio Pará, que pertence à bacia do rio São Francisco, assim como o rio São João, rio do Peixe, córrego Engenho, Ribeirão Campo Grande, córrego Lavrado e córrego Santo Antônio. Os municípios que fazem divisa com Pitangui são Martinho Campos, Pompéu, Papagaio, Maravilhas, Onça do Pitangui, Conceição do Pará e Leandro Ferreira. As rodovias que cortam a cidade são a BR-352 e a MG-423. Os pontos turísticos mais visitados são Cruz do Monte, Igreja Matriz de Nossa Senhora, Igreja do Pilar, Igreja da Penha, Igreja de São Francisco, Mina da Lavagem, Museu Histórico, Casarões Coloniais, Antiga Estação Ferroviária de Velho da Taipa, Rio Pará, Mata do Céu e Mata da Pedreira. A cidade conta com uma boa estrutura em hotéis, hotéis-fazenda, pousadas, restaurantes, bares, lanchonetes e churrascaria que fazem justiça à fama da cozinha mineira, além de boas músicas nas noites pitanguienses. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e muito obrigado pela sua visita. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.